Vai Lebron, acerta a cesta, vai Lebron, ah cara, para de errar, pelo amor de Deus, não Lebron, vai Lebron, meu Deus do céu, esse menino fala a boca, eu vou ensinar uma lição pra ele, acerta a cesta Lebron, acerta a cesta, vamos Lebron, Rodrigo, Rodrigo, você vai ver, Greg, olha o que eu vou fazer com tu, não cara, eu tô na ranqueada, desliga a TV antes que eu atire nela, não, eu tô na ranqueada, Rodrigo, você tá armado, ai filhotes, o que tá acontecendo, mãe, o Rodrigo tá armado e ele quer atirar na TV, é bem na ranqueada, mãe, ah Antônio, eu também tô, pode ir pro quintal, agora, saco, não aguento mais ir pro quintal, pelo amor de Deus, é, doutor estranho, é você, doutor estranho, é mesmo? Eu sou o seu pai, é sério? Não, agora entre comigo pra descobrir o sentido da vida, tá, mas o que que a gente vai fazer? Eu vou ser o rei dos piratas, é, eu não aguento mais, cara, que saco, onde a gente tá, doutor estranho? Vocês estão na execução de Luffy? É, quem que é Luffy? Toma, fodora! É, boa gente, boa, boa, eu vou ser o rei dos piratas! Boa gente, vocês vão muito bom! Vou te dar uma lição, portal? Sai daqui, vaza! É, venha conosco, Luffy, isso, venha Luffy, vamos a gente, vamos descobrir o sentido da vida, é isso mesmo Luffy, é, vamos Luffy, eu vou ser o rei dos piratas! Meu Deus do céu, um monte de japa! Tipi, tipi, tchapa, tchapa, dubi, 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 dubi Meu Deus do céu, eles tem um tanque de guerra Tipi, tipi, tchapa, tchapa, dubi, 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 dubi Ai, meu Deus, sargeito, o que vamos fazer? A gente vai morrer aqui Mandar uns soldados E se a gente virar amigos dos japas, hein? Para e cala essa boca, ô demondós Eu sei ideia Ah, meu Deus É isso, eu vou fazer. Vai, Lebron, vai, Lebron. Vai, Lebron, vai, Lebron. O que que tá acontecendo aí, filho? Ah, eu tô jogando com o Lebron. Mas faz quanto tempo você tá jogando? Ah, só cinco horas. Como assim só cinco horas? Pode ir pro quintal agora. E se eu disser não? Aí eu vou atinar na TV. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu deixo, eu deixo. Tá, então vai. Pode ir, que eu também quero jogar, que eu também quero jogar. Ai, que saco. Vou tocar rock'n'roll na mansão do meu tio. Ah, não, não, não. Ai, sargento, o que vão fazer? Eles ainda tão avançando, os japa. Oh, meu Deus. E agora, o que vamos fazer? Ah, e se a gente virar amigo dos japa? Para com essas ideias, o Demon Doss. Ai, gente, eu vou me trocar, porque eu me borrei todo com essa situação, tá bom, gente? Pronto, me troquei. Senhor, por que você tá com roupa de japa? Ah, por que, hein? Ah, é pra eu não ser preso pelos japoneses. E porque eu sou chato também. Eu espero que vocês morram por eles e eu fico vivo ainda. Vocês são um bando de inútil. Agora, adeus. O que é aquilo? Ai, de novo eu caí de cabeça, pelo amor de Deus. Saca, não aguento mais. Esse show é ruim, né, Greg? É, então, pois é. Daqui a pouco eu vou morrer. Eu vou ser o rei dos piratas. Oh, meu Deus. O que é isso? Isso que pô... Não pode. Quem disse isso? O rei dos piratas. Oxe. É isso mesmo. E a gente veio pra ajudar vocês. Que é isso? Oxe, ajudar. Por quê? Nós vamos salvar o mundo. Por quê? É, vamos salvar o mundo. Ué, mas como? Me fala. Com minha careca de cristal, eu virei vidente e adivinhei que vocês estavam em perigo. E vou ajudá-los. Prova, então. Vem, vem, vem provar. Eu quero só ver que você vai nos salvar, hein? Só quero ver. Só quero ver. Vem, 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 vem. Rápido. Anda, anda, anda. Anda. Tá bom, tá bom. Meu nome, aliás, é Doutor Estranho. Toma essa já, rapaz. Olha um tanquinho. Aí, nosso herói. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora, vamos para casa. Portal. Portal ou portal? Aí. Portal. Pronto, apareceu. Agora vamos. Vamos, Lu. Vamos. Eu vou ser o rei dos piratas. Não, eu que vou ser. Não. Eu vou ser o rei dos piratas. Eu vou te bater, hein? Ah, então vem, vem. Só bate, só bate. Beleza. Só para tu ver. Vem, vem. Vem, vem. Agora é meia deixa, né? Adeus, mundo cruel. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Agora eu vou tocar rock pesado. Vocês agora estão encurralados? Saca a rua, tô com medo, pai. Não, eu te protejo. Oxe, caiu alguém. Oxe. Finalmente não caí de cabeça. É, onde a gente tá? Eu vou ser o rei dos piratas. Aí, cheguei, pessoal. Quem são vocês? Eu sou o Vidente. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. De nada. Agora quem quer ir comigo? Eu. Então vamos lá. Ok. Ei, me deixaram aqui sozinho? E agora o que vamos fazer, Robin? Calma. Pra deter esse dinossauro que fica vesgo, eu também não sei. Atirem, atirem. Cheguei. Aê, cheguei também. Agora não escorregou, né, Greg? Pois é. Oh, meu Deus. Oi. Ai, que salve. Então, pessoal, quem quer ir comigo? Eu. É, eu vou. Vamos fazer o Nidunite. Tá bom, então eu vou fazer. Dunitul, língua, sala B, língua, escolhido, colorido, foi o hobby. Ah, tá bom, eu vou. Meu Deus. Meu Deus, onde estamos? Estão na partida de futebol intergaláctico. Meu time é Luffy, Robin, perna longa aqui, eu sou o melhor dos todos, óbvio. Começou a partida, chutou a bola e foi gol. Não, que droga. Aí o time ao contrário chuta a bola. O Greg chuta e fez gol contra. Gol contra. Agora eu vou embora. O goleiro chutou aí, gol. Acabou, pessoal. A gente ganhou. E aí. Boa. E aí E aí E aí Amém.